Tourettei, mas eu não tô... Eu tô um pouquinho, porque quando o ano, quando chega a essa época, né, de semana santo, já é uma outra samba. Aí o peixe eu meto. Os balanqueiros mementem. Mas não é muito, aqui a gente tem atenção para o turma de alguém a comprar o seu pescado. E quanto você ainda gastou hoje aqui? E quanto você ainda gastou hoje? Eu estou achando que os preços não mudaram por enquanto hoje, está continuando o preço que eu costumo comprar e hoje eu estou achando que está o mesmo preço. Estou comprando aqui o mirapema para fazer guisado ensalpadinho e vou comprar ainda o tambaqui para assar para comer com açaí. Hoje eu vou gastar aqui uns 70 reais, mas eu ainda vou comprar mais peixe ainda. Hoje eu estou vim comprar só uma quantidade, porque eu não dou conta de carregar, mas eu ainda vou voltar para comprar mais. O começo de semana é uma vida normal, assim, como se fosse um dia normal, dia de semana normal. E eu acho que vai melhorar da manhã em diante. A esquerda vai bombar mais um pouco. Quarta e quinta é um movimento maior. Já sexta vai fazer um movimento bom até lá. Não aumentou muito. Está variando assim, desde quando a dourada está vinte, aí vinte e cinco ou maior. Parece que está normal. Não aumentou muito não. A dourada está vinte e cinco, a dourada. A monejuba está vinte e cinco. É o peixe que eu tenho aqui. ... ... Tchau, tchau.